Oiê! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jade Merelli e hoje vamos iniciar mais um provador tanto pedido por vocês na Senhora Zara. Já vamos começar, gente, com esse vestido que eu estou, assim, encantada, dá pra vocês perceberem pela minha cara de espanto que eu amei. Ele é super estruturado na parte de cima, tem essa leve manga bufante, mas ele tem ombreira também tem esse decote na medida certa, fica excelente no corpo, gente. Só um ponto que eu achei, esse daqui eu provei no XXL e ele ficou um pouquinho curtinho, sabe? Então é aquele vestido mesmo pra quando você quer sair pra um jantar bem romântico e quer realmente conquistar aquele boy, então você coloca esse vestido, dá tudo certo. Vocês vão ver detalhes de pertinho dele, do tecido ele é um tecido aveludado perfeito, gente, sabe? Todo brilhoso, muito confortável também, porém, pra mim, eu acho que ainda eu compraria, porque como ele é bem curtinho, eu compraria aquela fita pra poder deixar preso essa parte da frente porque fica bem coladinha. Atrás não dá pra colar porque ela fica mais levantadinha por causa do bumbum, mas na frente justamente pra isso, sabe? Pra não ocorrer de não ficar subindo, sabe? Então eu compraria essa fita, que é uma fita também que dá pra você colocar na parte de decote quando ele é muito aberto. Olha agora os detalhes, gente, desse vestido maravilhoso, como vocês podem ver, a ombreira, olha o brilho disso. É aquele veludo molhado perfeito, gente. Então provei ele no XXL e ele tá custando R$279. E é um vestido que você quiser sempre sair pra poder jantar, quer tá mais elegante, mais sensual, é um vestido ótimo pra isso. E eu estava super na pegada de vestido, eu coloquei esse mais princesinha, que eu também amei. Ele tem toda essa transparência que eu gosto muito, gente, eu amo manga bufante, transparência. E também a outra tendência que vai usar bastante é o plençado, se eu não me engano, se é assim que fala. Mas é esse franzidinho, sabe? No tecido. Eu provei também uma saia na Renner, que vai sair pra vocês no próximo provador, que também ficou lindo, gente. Perfeito. Cores bastante vibrantes, assim como verde, rosa pink, vão usar bastante. E claro, né, não poderia faltar aí as cores clássicas, né? Pretinho, branco, marrom, vai continuar usando bastante caramelo também. Eu levei até uma blusa pro provador, mas aí não deu muito certo. Então como vocês podem ver, ele tem uma abertura, também dá pra você deixar mais fechadinho, pra poder ficar esse decote mais aberto. Eu gostei, assim, dessa forma, mas também dá pra você deixar mais fechadinho. Ele tem toda essa manga bufante, esse prensado também. Tanto, né, o vestido todinho, gente, ele é nessa pegada, o tecido dele é assim, tá? Ele fica bem acinturado. Atrás eu achei super confortável, por quê? Porque ele ficou ali numa medida certa, confortável, e ficou curtinho também, pra você usar com uma bota estilo cowboy, gente. Ai, meu Deus do céu, já fico imaginando várias coisas com colete. Ai, fica perfeito. Mostrei pra vocês melhores os detalhes, bem de pertinho, pra vocês verem como que é o tecido. Eu provei, então, ele no tamanho L, e ele tá custando 379. Outro ponto também que eu estou super satisfeita com a Zara, é que, gente, eu nunca consigo provar uma calça de couro que fique, assim, sabe, confortável. Ficou ali juntando um pouquinho na parte da frente, gente, não sei se é por conta do bolso, por conta das pregas, mas sabe quando você veste aquela calça que fica confortável em você, que não fica pegando. Eu nem consegui provar uma na Renner, porque não passou nem da coxa, gente, sério. Então, eu gostei bastante, ficou bem flexível. Ela é uma calça que ela tá com um tecido de PU, né, que é couro sintético, porém, um tecido como se ele esticasse, sabe? Isso eu achei bem importante. Eu provei sempre no tamanho que eu sempre provo essas calças no XL. Mas vamos para a blusinha. Vamos começar pela blusinha, porque eu estou apaixonada, gente. Todos os detalhes dela. Ela tem transparência, tem essa pegadinha de um tecido mais brilhoso também, que eu acho que dá todo um toque especial na peça. Essa leve manga bufante que sempre me apaixono, eu sempre gosto, gente, sério. Eu sou muito apaixonada em manga bufante, em transparência, em babado. Eu acho perfeito. E a junção com essa blusa, com a calça também, dá super pra você trabalhar. Se o seu trabalho for mais informal, você consegue tranquilamente usar. Aí, eu tava com um topzinho, mas você consegue até colocar umas regatinhas que ficam mais coladinhas no corpo, que eu sempre indico aqui pra vocês, que valem super a pena ter no guarda-roupa. A calça, então, provei ela no XL, ela tá custando R$339. E a blusa, provei ela no tamanho L, e ela tá custando R$259, tá bom, gente? Então, olha pra vocês verem os detalhes dessa blusa maravilhosa. Vamos agora, então, para o nosso próximo lookito. Eu tenho uns shortinhos desse, no tamanho XL também, só que branco. E pra mim, sempre dá super certo. Ele fica mais coladinho ao corpo, mas eu acho que é a proposta do modelo mesmo do short. E já falando desse tricô, gente, me fala se não tá uma peça incrível. Olha isso. Cheio de babadinhos, de pedraria, detalhe. Um ponto que eu não curti muito é que ele fica pinicando um pouquinho, sabe? Aquele poliéster, famoso poliéster, assim, sabe? Bem chatinho. Então, tem que usar aí, talvez, com uma segunda pele, pra não ficar pinicando no corpo. Então, eu não sei se valeria tanto assim a pena investir em uma peça. Mas que ele tá incrível, o design tá bem bonito, ele tá assim. Eu gostei bastante. Eu também, eu acho que vai muito de corpo pra corpo. Talvez em mim fique pinicando mais, em outras pessoas já não. Então, depende mesmo da sensibilidade que é o toque do nosso corpo. E aí, pra vocês verem, gente, os detalhezinhos de perto. Ó, o short sempre prova no tamanho XL, ele tá custando R$259. E o tricô... Gente, sério, fala pra mim que não tá um design super bonito. Eu provei ele no tamanho M e ele tá custando R$379. Olha os detalhes disso, gente. Eu fiquei muito apaixonada. Eu até tirei um print de uma foto pra ver se eu acho algo parecido. Com um tecido melhorzinho. Que não seja, é... Com esse poliéster um pouco mais rígido. Vamos agora para o nosso próximo lookito. Já fiz uma proposta bem ousada. Saí fora da caixinha pra mostrar realmente pra vocês. E como cada peça me surpreendeu e vestiu tão bem. Vamos começar, então, por esse cropped que dá tanto pra você usar assim por cima de camisa, por cima de blusa, ou usar somente ele também. Vai ficar ao seu critério. E, gente, outro ponto também que vamos usar bastante agora no inverno são peças jeans. Então, conjunto jeans, blusas jeans, jaquetas jeans, vai tá super em alta. E eu adorei esse tanto pelo tecido como também pela cor do jeans, sabe? Não é aqueles jeans desbotados, é um jeans bem escuro. Ele tem esse detalhe, eu só acho que deveria ser dourado, gente. Porque eu não uso, eu não gosto de usar prata com dourado. Eu só acho que deveria ser totalmente dourado. Mas, enfim, não dá pra agradar em tudo, não é verdade? Agora, esses shorts, outro ponto também que eu curti bastante. Porque, se eu não me engano, eu acho que ele é o XL ou ele é o L. E vestiu muito bem. Gente, quem tem quadril largo, quem tem budão, perna, sabe como que é comprar shorts. Às vezes, você tem ainda a cintura um pouquinho mais fina, igual o meu caso. Então, fica, às vezes, bom na perna, na coxa, mas aí na barriga fica grande. Aí, você tem que levar pra costureira. Então, sempre uma burocracia danada. Mas esse, eu me surpreendi. Ele vem com cintinho também. E aí, mais pra frente, eu vou mostrar pra vocês somente ele, pra dar ênfase, pra vocês entenderem melhor. Ficou super confortável, ficou folgadinho. Eu amei. Juro pra vocês, eu amei, amei, amei. E vestiu muito bem. Agora, essa camisa é outro ponto também que eu fiquei super apaixonada, gente. Ela vestiu muito bem. Dá tanto pra você usar por cima, brincar, um cropped, pra você também usar, assim, como saída de praia. Eu acho que dá. Só poderia ser um pouquinho mais alongada pra usar dessa forma. Mas, mesmo assim, se você colocar um shortinho jeans por baixo, fica na medida certa. E como eu falei pra vocês, que eu ia mostrar mais detalhes dos shorts. Olha como que vestiu super bem. Ele é bem cintura alta. É outro ponto que eu gosto bastante. Então, ele ficou bem folgadinho. Tanto na parte de trás, como na coxa. Fica aconchegante, sabe? Então, eu curti muito. E a camisa, eu nem vou falar. Eu só queria que tivesse outras cores. Porque, se eu não me engano, eu só vi na cor branca. E também, eu provei ela também no tamanho bem grandão. Pra poder ficar essa pegada mais over, mais alongada também. Vamos para os detalhes dos shorts. Como eu falei pra vocês, ele já vem com esse cintinho. Já é próprio. Ó, provei no tamanho L. E ele custou R$259. A camisa, então, eu provei ela no XL. E ela tá custando R$199. E o croppedzinho, eu esqueci que a etiqueta tinha caído. Então, eu dei uma pausa aí para poder pegar a etiqueta e mostrar pra vocês. Mas, gente, vocês estão vendo esse tom de azul bem escuro? Gostei bastante. Provei no tamanho L e ele tá custando R$279. Vamos para o nosso último lookito desse provador Zara, que eu amei. Se eu pudesse, eu acho que a gente tinha trazido, gente, todas as peças embora. Vamos focar agora no lookito. Eu coloquei, então, essa calça bag. Que ela tem esse bolso na lateral. Então, ela fica bem despojada. E eu gosto de misturar esse despojado com o mais arrumadinho. Então, uma camisa, toque de seda. E, gente, sério, o toque dessa camisa, vocês não têm noção de como é gostoso. Ela tem todo esse prensado aqui nessa região central. Dá uma cinturada. Então, super ajuda quem gosta a marcar a sua cintura. Eu achei uma camisa exemplar, gente. Sério, eu gostei muito mesmo. A calça, nem falo pra vocês, porque eu sempre veste muito bem as calças jeans da Zara. É só você conseguir pegar aí o tamanho certinho pra sempre colocar. E aí, então, agora eu vou mostrar pra vocês os detalhes que é... Provei a calça no tamanho 44 e ela tá custando 279. E a camisa, eu provei ela no tamanho L. E olha pra vocês verem os detalhes, gente, da parte aqui da frente, como ficou bonito. E ela também tá custando 279. Eu não vi a composição, mas eu tenho certeza, gente, que é um seda misturado com algodão. Porque tá muito perfeita essa camisa. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, ficaram aqui até agora. Não esqueça de deixar o like, isso é muito importante pro nosso crescimento do nosso canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.